E aí pessoal, estou aqui no Disney Springs hoje, em frente à loja do Pelé, vocês vão ver aí os produtos lá dentro, a loja é bem variada, bem legal, com produtos de vários times, a parte ruim e triste, nenhum time brasileiro tem camisa aí na loja do Pelé, e camisa dos times daqui dos Estados Unidos, na verdade tem mais do Orlando Mad, do Orlando City, tem também do Los Angeles FC e em geral times da Europa, achei cara, média aí de uma camisa normal de time, 90 dólares, se converter aí está bem caro, quem estiver disposto pode vir, a loja bem variada, tem artigos pra caramba, tem adesivos, tem decalques, tem chuteira, camisa, boné, casaco, tem camisa e artigo da seleção brasileira, mas de time brasileiro não tem, tá, então dê uma olhada aí, confiram aí nas imagens. E aí 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 Obrigado.